Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Eu sou o professor Tiago Gomes. Ele resolveu a prova de raciocínio lógico quantitativo da FGV para o concurso do IBGE que aconteceu em 2019. É uma prova de nível médio, beleza? Então vamos para a nossa primeira questão, que é a questão número 16. Antônio tem que visitar 120 clientes esse mês. Ele já visitou 35% dos clientes até agora. O número de clientes que Antônio ainda tem que visitar para cumprir sua meta é... Aqui no caso, nós temos a primeira questão, que é uma questão de porcentagem. Como ele já visitou aqui 35%, então só falta ele visitar 65%. Então vai ser 65 sobre 100 vezes o 120. Então você vai multiplicar aqui em cima e dividir pelo 100. Só que você pode, antes disso, eliminar um dos zeros. Então você vai ficar com 65 vezes 12. Então 2 vezes 5, 10. Bota o zero e vai 1. 2 vezes 6, 12. Com 1, 13. 1 vezes 5 e 1 vezes 6. 0, 8, 7. Então multiplicando 65 vezes 12, você vai obter 780. Como aqui embaixo ficou 10, nós vamos dividir e vai dar 78. Alternativa correta, letra E. Vamos para a próxima questão. Questão 17. Sabe-se que 3 recenseadores com a mesma capacidade de trabalho entrevistam 360 pessoas em 8 dias. Então 3, entrevista 360 em 8 dias. O número de dias, então quando ele pede aqui o número de dias, você já coloca o X aqui. Aqui é o número de dias, aqui é o número de pessoas e aqui é o número de recenseadores. O número de dias que 2 desses recenseadores, então aqui ele vai dar a quantidade de recenseadores, levarão para entrevistar 510 pessoas. Qual é o conteúdo? O conteúdo aqui é regra de 3 composta. Então você vai escrever essa parte aqui que tem o X na frente, vai ficar 8 sobre X igual. E vai fazer a relação para saber se a parte que você vai analisar aqui, por exemplo, recenseador, vai ser direto ou inverso. Então aqui você tem, por exemplo, de 3 para 2, diminuiu. Então tive uma diminuição aqui. Se eu diminuir a quantidade de recenseadores, eu vou precisar de mais dias para poder fazer as entrevistas. Então aqui vai ser inverso. O que acontece? Na hora de colocar aqui, você não vai colocar 3 sobre 2. Você vai colocar 2 sobre 3. Vezes, aí vai analisar agora a quantidade de pessoas entrevistadas. Como aqui aumentou a quantidade de pessoas entrevistadas, a quantidade de dias também aumentaria. Então como as duas setas são na mesma direção, você põe 360 sobre 510. Zerinho vai com zerinho. Aqui o que dá para a gente fazer? 36 dá para dividir por 3, que dá 12. Então vai ficar 8 sobre X igual a 2 vezes 12 sobre 51. Agora a gente vai escrever aqui 8 sobre X igual a 24 sobre 51. Podemos aqui fazer o seguinte, multiplicar cruzado, 24X é igual a 8 vezes 51. Não precisa você multiplicar agora o 8 vezes 51. Você passa primeiro o 24 dividindo. Então vai ser 8 vezes 51 sobre 24. E simplifica. 8 com 24 dá 3. Então você vai ficar com 51 por 3. 51 para 3, 17. Alternativa correta aqui, letra D. Próxima questão. Questão 18. Marlene comeu inicialmente 1 quarto da barra de chocolate que comprou. Então você vai fazer o seguinte, esse tipo de questão eu gosto sempre de fazer um desenho, porque me ajuda bastante a interpretar a questão. Eu creio que você vai aprender agora a interpretar fazendo o desenho. Como ele fala que ela comeu 1 quarto da barra, então significa que essa barra aqui foi dividida em 4 pedaços. Porque se ele comeu 1 quarto, então ela foi dividida em 4 pedaços. Esse aqui, ela já comeu. Sobrou quanto ainda? Sobrou 3 pedacinhos de 4. Então sobrou 3 quartos. 1 quarto já foi comido. Aí o que ele diz? Depois comeu 1 terço do que tinha sobrado. Então comeu 1 terço desse pedaço aqui. Então justamente comeu 1 terço de 3 quartos. 1 terço de 3 quartos. Então ela comeu mais 1 quarto. Certo? Vamos entender aqui. Como sobrou 3 pedacinhos e ela comeu 1 terço do que sobrou, então ela comeu mais 1 pedacinho desse. Por isso que 1 terço do que sobrou está dando 1 quarto. E agora olhando geometricamente aqui, o que nós temos? Ela comeu 2 pedaços de 4. Então 2 de 4 significa 1 sobre 2. Então na verdade ela comeu metade da barrinha de chocolate. Tá? Questão 19. Ricardo, João e Pedro marcaram um encontro em determinada hora de certo dia. Aconteceu que Ricardo chegou meia hora depois de Pedro. João chegou 12 minutos depois da hora marcada. Pedro chegou 8 minutos antes da hora marcada. E o tempo que João esperou até Ricardo chegar foi dia. Então como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar aqui um HM, que é a hora marcada. Esse é o marco principal. E vamos colocar esses valores. Como ele fala aqui que Pedro chegou 8 minutos antes, A gente vai colocar aqui Pedro. E a diferença de tempo aqui, ele chegou 8 minutos antes da hora marcada. João chegou 12 minutos depois. Então aqui passou 12 minutos e passaram. E quem chegou foi o João. E aqui ele fala que Ricardo chegou meia hora depois de Pedro. Então de Pedro até Ricardo, opa, aqui ficou bem feio. De Pedro até Ricardo, deixa eu fazer um pouquinho mais bonito. E melhorou. De Pedro até Ricardo, passou 30 minutos. Só que como Pedro chegou 8 minutos antes da hora marcada, Então aqui já passou 8. Então aqui eu tenho 8 minutos. E quantos minutos faltam para 30? Faltam 22. Então significa... Significa que o nosso amigo aqui, o Ricardo... O Ricardo chegou 22 minutos depois da hora marcada. E a pergunta é... O tempo que João esperou até Ricardo chegar foi de... Como o Ricardo demorou 22 minutos e João só demorou 12 depois da hora marcada... 12 não, 12. Significa que a diferença de tempo aqui é de 10 minutos. Então, alternativa correta é a letra A. Questão 20. Questão 20 diz o seguinte... Joana construiu um muro em 3 dias. No primeiro dia ela construiu 7 metros e 67 centímetros de muro. No segundo dia ela construiu 8 metros e 25 centímetros. E no terceiro dia ela construiu 7 metros e 84 centímetros. O comprimento total do muro construído por Joana foi de... Qual que é o truque aqui? Soma todos os metros. Primeiro. Então 7, 8 e 7. 7 com 8 com mais 7. 7 com 8 dá 15. Com mais 7, 22. Então só aqui já foram 22 metros. Certo? Agora vamos somar os centímetros. 67 com 25 com 48. Então 67, 25, 4, 8. 7 com 5, 12. Com 8, 20. Boto 0 e val 2. 2 com 6, 8. Com mais 2, 10. Com 4, 14. Então tem aqui 140 centímetros. Que nós vamos chamar carinhosamente de 1 metro e 40 centímetros. No caso, como ela já tinha 22 aqui, que foi 7 com 8 com mais 7. Nós vamos somar aqui. Vai passar a ter 23 metros e 40 centímetros. Alternativa correta aqui. Letra D. Questão 21. O local de trabalho de Anderson não é próximo de sua casa. Durante uma semana, Anderson anotou os tempos que levou para retornar o trabalho. Que levou para retornar do trabalho a sua casa. E esses valores estão na tabela abaixo. Aí ele dá uma observação aqui. Média significa a soma dos valores dividida pela quantidade deles. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vamos somar os 5 e dividir por 5. Nessa semana, o tempo médio que Anderson levou para ir do trabalho a sua casa foi dia. Só que aqui eu vou dar uma sede. Numa prova de concurso, você tem que ter bastante técnica. Então, como aqui eu estou vendo que está em horas e minutos e alguns estão em minutos. O que eu vou fazer? Eu vou converter todo mundo para minutos. Porque vai ser mais fácil de fazer a conta. Então aqui vai dar 80. Por que que dá 80, Tiago? Dá 80 porque você tem 60 minutos. Que é da hora mais 20. 80. Aqui você vai ter 60 mais 45. Que é 105. Depois você tem 55. Põe certinho. 65. E por fim aqui, 2 horas dá 120 com 10, 130. Então vamos somar todo mundo. 5 mais 5 mais 5, 15. Vai 1. 9, 14, 20, 23. Põe o 3 e vai o 2. 2, 3, 4. Então temos 435 minutos. E nós vamos dividir isso aqui por 5. 435 dividido por 5. 8 vezes 5, 40. Sobra 3. Desce o 5. 7 vezes 5, 35. Olha só que fácil que vai ficar. Agora você vai pegar os 87 minutos e vai dizer que é 1 hora e 27 minutos. Porque quando chegar no 60, você tem 1 hora. E o que sobrar você coloca como minutos. Alternativa correta a letra A. Questão 22. A partir da questão 22, entram as questões realmente de raciocínio lógico. E aqui você tem a primeira questão. Ele pede a negação lógica. A negação lógica dessa proposição composta. Negação lógica de proposições compostas. Você vai ter aqui que identificar primeiro o conectivo. O conectivo aqui é o I. Então eu tenho essa primeira parte aqui que está ligada pelo I com a segunda parte. Eu vou chamar a primeira parte de P e a segunda parte de Q. Então nós temos P e Q e queremos a negação. Para negar P e Q como é que fica? Nega a primeira. Troca o I pelo OU e nega a segunda. Então como é que a gente faz isso dentro do texto? Você risca o I aqui, coloca um OU. Aqui você vai colocar Rubens tem mais de 18 anos. Então você vai acrescentar um não para poder negar. E o outro lá, ou não sabe, no caso vai ter um não aqui, não sabe dirigir. Então a tua frase vai ficar Rubens não tem mais de 18 anos ou não sabe dirigir. A alternativa correta aqui vai ser a letra B. Está aqui o não. Negou a primeira parte. Trocou o I pelo OU e negou a segunda parte. A negação de uma conjunção nós temos aqui. Letra B. Questão 23. Questão 23 nós temos o seguinte. João, o dono da casa, atende Célio, o recenseador. Início da entrevista. O que eles vão conversar. Célio, o que Célio fala. Quantas pessoas moram nesta casa? Faz a pergunta. João diz. Três. Eu, que me chamo João, minha esposa Maria e o meu primo Pedro. Célio pergunta. Todos trabalham? Aí ele fala que não. Nem todos trabalham. Então aqui, como ele fala que nem todos trabalham. Então significa que algum trabalha. Algum trabalha. E desse algum trabalha, você vai ter o seguinte. Na verdade, assim. Eu não posso nem dizer que algum trabalha. Pode ser que nenhum trabalhe. Certo? Pode ser que nenhum deles trabalhe. Então eu não vou nem dizer que é algum aqui. Vou tirar até esse algum. Porque quando ele pergunta todos trabalham e ele fala que não, aí você não sabe se um trabalha, dois trabalham ou nenhum trabalha. O que você pode afirmar com certeza? Você pode afirmar com certeza que pelo menos um não trabalha. Não trabalha. E esse conteúdo, onde é que ele está? Como é que eu estudo esse conteúdo? Esse conteúdo aqui chama proposições categóricas. Então como que eu nego o todo, né? Aqui ele perguntou o todo. Para você negar o todo, o todo é um quantificador universal. Para você negar o todo, para você fazer a negação, você vai ter que colocar um existencial. Mais um não. Tá? Então você vai ter lá algum não trabalha. Existe um que não trabalha. Pelo menos um que não trabalha. Para poder você fazer a negação. Então agora a gente está no caminho mais certo. Aí ele vem aqui e diz. É correto concluir que nenhuma das três pessoas trabalha? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Como é uma hipótese que eu não tenho total certeza ou total segurança, eu não marco. Apenas uma das três pessoas trabalha? Também não sei. Apenas uma das três pessoas... Aliás, apenas uma das três pessoas não trabalha? Não sei. Pode ser que só um não trabalhe. Pode ser que dois não trabalhem. Apenas uma das três pessoas trabalha? Também não sei. Agora na D, olha só que coisa legal. Aparece aqui o pelo menos uma não. Então você está negando aqui o todo. Negar o todo, você vai colocar um existencial, pelo menos um ou algum, e vai acrescentar o não. Por isso que a alternativa correta aqui é a letra D. Letra E diz o seguinte. Nenhuma das três pessoas possui emprego formal com carteira assinada. Não sei nem de onde ele tirou isso, que nem de carteira assinada foi falado aqui. Questão 24. Considere a sentença. Se corro ou faço musculação, então fico cansado. Eu vou escrever essa sentença aqui na forma simbólica. Então você vai ter o seguinte. Aqui o corro e o faço são verbos. Então indicam que você tem... E aqui o fico também é um verbo. Indicam que você tem proposições aqui. Então a primeira proposição aqui eu vou chamar de P. Essa aqui eu vou chamar de Q. E essa aqui eu vou chamar de R. Então vai ser assim. P ou Q. Se P ou Q, então R. Então essa é a nossa proposição composta representada na forma simbólica. E para a gente fazer a equivalência dessa proposição composta, nós vamos fazer a equivalência aqui de uma condicional. Então como é que vai ficar a equivalência da condicional? Eu vou colocar aqui do lado as duas possibilidades. Quando a gente fala P e Q, pessoal, cuidado, tá? Aqui no caso é a primeira parte. Primeira parte. Primeira parte. Vou colocar até assim. E esse outro aqui que está do outro lado é a segunda parte. Não fica preso as letras que eu vou utilizar. Então se você tem uma proposição que é P, então Q. Como que eu faço as equivalências? Ou eu faço com a contrapositiva. E eu nego as duas e inverto o lado. Ou eu posso fazer ela aqui com a disjuntiva. Que no caso eu vou fazer assim. Nega a primeira e mantém a segunda. Só que eu vou colocar um ou aqui, tá? Que é o Vzinho. Então nesse caso aqui dessa questão, nós vamos resolver com essa expressão aqui. Vai negar a primeira parte e vai colocar um ou a segunda. Então nós vamos negar aqui, ó. Negar P e Q. E vamos colocar um ou R. Só que para você negar... Negar uma disjunção. Vou colocar assim. Negar a disjunção. Tipo, negar P ou Q. Nós vamos ficar com o seguinte aqui. Não P e não Q. Beleza. Essa é a negação. Então eu vou colocar aqui, não P e não Q ou R. E vou procurar lá na minha frase. Então vai ficar assim. Não corro. Vou até escrever essa. Não corro. Aí aqui vai aparecer um I. E não faço. Musculação. Musculação. E aqui eu mantenho o I. O ou, né? No caso desse, então, vai sair. Vai virar um ou. Fico cansado. Então aqui você tem essa associação de equivalência. Lembrar sempre que na condicional eu tenho duas formas de fazer equivalência. Ou pela contrapositiva. Ou pela disjuntiva. No caso aqui eu usei a disjuntiva. Só que eu tenho três proposições. E tenho que tomar esse cuidado para poder fazer certinho. E a questão 25. Ele diz o seguinte. André, Bento, Cláudio e Diogo estão sentados em volta de uma mesa quadrada. Olha só que legal. Você vai ter que levar em consideração o formato da mesa para poder você fazer a questão certinho. Então eu vou desenhar aqui. Ou tentar desenhar esse quadrado. E vou colocar os valores que ele vai estar dizendo aqui das posições. Entre os quatro há dois cozinheiros e um músico e um pintor. Então eu já sei que tem dois cozinheiros, um músico e um pintor. Os cozinheiros estão sentados um ao lado do outro. Então na hora que eu colocar um cozinheiro em um ponto. De um dos lados vai ter que ter outro cozinheiro. Bento é músico e está ao lado de André. Diogo é cozinheiro e tem Bento à sua esquerda. Então eu vou colocar aqui como Diogo. E vou colocar aqui que ele é cozinheiro. Vou colocar um C. Obrigatoriamente ou do lado direito ou do lado esquerdo dele vai ter que ter outro cozinheiro. Como ele fala que tem Bento à sua esquerda. Que é esse lado aqui. Esse é o lado esquerdo. E esse aqui seria o lado direito. Olhando de frente. Nós vamos colocar aqui o Bento. E vamos colocar aqui que o Bento é músico. Então se o Bento é músico. A outra pessoa que eu vou colocar aqui desse lado vai ter que ser cozinheiro. E ele fala que o Bento está ao lado de André. Então eu já sei que André está aqui. E André não pode ser cozinheiro. André vai ser pintor. Então vai ser a letra P. No que está faltando aqui eu vou colocar o Cláudio. E o Cláudio tem que ser cozinheiro. Então eu tenho aqui Diogo e Cláudio cozinheiro. Bento músico e André pintor. E agora eu vou para as alternativas. É correto afirmar que André está à esquerda de Cláudio. Aí você tem que ter um pouco de geometria espacial para você entender o seguinte. Quem tiver aqui. Eu vou fazer o círculo assim. Quem vier desse lado aqui está do lado esquerdo. E quem vier por aqui está do lado direito. Então como ele está falando aqui que André está do lado esquerdo. Está à esquerda de Cláudio. E eu estou vendo que nesse sentido aqui. O André está nesse ponto. Então o André está à direita do Cláudio. Qualquer coisa se imagina como sendo o Cláudio aqui. Imagina como sendo o Cláudio. Olha o bonequinho. O bonequinho como se estivesse deitado. E a mãozinha do bonequinho. Essa parte espacial você pensa assim. Desse lado é o lado esquerdo do bonequinho. E desse lado é o lado direito. Então André está do lado direito de Cláudio. Então isso aqui está fora. Diogo está à direita de André. Diogo está de frente de André. Então está fora. André é cozinheiro. Mentira. André é pintor. Também está fora. Bento está em frente ao pintor. Bento está em frente a Cláudio. Mas Cláudio não é pintor. Ele é cozinheiro. E a letra E diz o seguinte. O pintor tem Cláudio à sua esquerda. Quem que é o pintor? É André. Então André está aqui. Quem estiver passando do André aqui. Vai estar do lado esquerdo. Olha o bonequinho de novo. O bonequinho está aqui. Mãozinha do bonequinho. De um lado e do outro. Quem estiver desse lado aqui está do lado esquerdo do bonequinho. E quem estiver desse lado aqui está do lado direito. Está olhando aqui de cima. É mais uma questão de espacialidade. Você ter essa noção espacial para poder determinar certinho. Então ele diz aqui que o pintor tem Cláudio à sua esquerda. E isso é verdade. A alternativa correta aqui vai ser a letra E. Ressalvas com relação às correções. Eu estou corrigindo um pouco mais devagar. Um pouco mais pausado. Não sou flash. Tem uma galera que entra aí no canal para assistir uma resolução. E quer que o professor resolva a prova toda em 3, 4 minutos. Então as questões são grandes. A gente precisa fazer a leitura. Precisa fazer a interpretação. E com certeza se você fizer isso na hora da sua prova. Com paciência você vai acertar todas as questões. Ou quase todas. E vai conseguir sim sua aprovação. Se você desejar ajudar o professor. Está aí na tela a forma. Então vejo você na próxima resolução. Segue aí. Se inscreve no canal. Deixa aquele joinha. Valeu!